E olha só, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, o TRE, lançou um alerta importante para os eleitores, aqueles que tiveram o título cancelado por ausência às urnas, não podem simplesmente pagar a multa para voltar a exercer o direito ao voto nas próximas eleições. De acordo com o TRE Rondônia, é imprescindível que os eleitores que se encontram nessa situação se dirijam ao cartório eleitoral para efetuar a regularização completa do cadastro. Após, então, o pagamento da multa, somente assim será garantida a participação nas eleições e no pleno exercício do direito ao voto, em conformidade com as normas eleitorais. Portanto, se você tiver, então, seu título cancelado e já quitou a multa, não se esqueça de comparecer ao cartório eleitoral do seu domicílio para regularizar a sua situação. Essa ação é essencial para manter o seu título eleitoral ativo e participar, então, plenamente do processo democrático. É importante ressaltar que o prazo para regularização se encerra amanhã, dia 8 de maio. Portanto, não deixa para a última hora. Procure hoje mesmo o cartório eleitoral, procure então o cartório eleitoral e o quanto antes possível para regularizar a sua situação. Se você não sabe se está ativo ou não o seu título eleitoral, você pode fazer uma consulta através de uma consulta online. Faça uma consulta online lá no Portal da Cidade. No escopo da matéria tem um link que te dá acesso para você fazer a consulta lá para você saber se está apto ou não a votar. E se você já acha que não está apto, procure o cartório eleitoral ainda hoje. O prazo se encerra amanhã, tá bom? Direto da redação do Papo Digital News.